É cara, eu sei, eu também tava esperando esse dia. E é o seguinte, mano, vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu com as classes, tá? A gente tá aberto aqui o changelog no site do Dolphus, então a gente consegue ver tudo, tudo que mudou, literalmente tudo que mudou na atualização 2.67 do jogo. Eu vou falar bastante sobre o que realmente aconteceu com diversas classes e principalmente com o Forja Lança, que mudou muita, muita coisa, tá? O Forja Lança realmente teve um mini rework, tá? Então, querendo ou não, ele teve aí muita mudança na classe. E, mano, vamos nessa, né, mano? Eu vou mostrar literalmente tudo que eu puder aqui pra vocês em relação às classes. Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você gosta de vídeos de notícia. Outra parada importante, provavelmente, se esse vídeo ficar muito longo, eu vou estender em outro vídeo, tá? Testando tudo que eu falar nesse vídeo pra vocês. Então, eu vou deixar aí na tela final desse vídeo, caso esse vídeo já tenha saído. E vamos lá. Bom, aqui é os coletores, né? Isso aqui mudou bastante coisa também. Tem diversos coletores que eu mostrei no primeiro vídeo que eu trouxe em relação ao beta. E se você não viu o vídeo de eu entrando pela primeira vez no beta, vai estar passando card aí em cima também. Mas vamos lá, cara. Os coletores, funcionalidade dos prismas e toda essa parada não é o foco desse vídeo aqui. O foco desse vídeo aqui é mostrar tudo o que aconteceu nas classes, tá? E vamos lá. Primeira coisa, forja a lança. Objetivos, melhorar a potência e o interesse de vias como terra e fogo. Equilibrar as escolhas de variantes entre feitiços e elementares. Reduzir a eficácia da viar e danos de empurrão durante o leveling. Ou seja, durante a evolução, né? Porque ele tava bem forte, o danos de ar e danos de empurrão. Todo mundo tava optando por fazer ar. Não tinha outra opção viável e forte o suficiente pra bater com ar e danos de empurrão. Então todo mundo usava danos de empurrão e ar e já era, tá ligado? Reduzir levemente a potência dos modos ar e água. Principalmente a distância. Esclarecer as descrições. Cara, esclarecer as descrições... Caralho, buguei. Esclarecer as descrições é importante, cara. Porque tava muito zoada as descrições. Até hoje ainda tem muitos feitiços e provavelmente eles devem mudar. Com a descrição bem zoada. Primeira coisa, cara. A lança mortal já tá como invocação. E isso aqui já era crucial, cara. A lança, ela realmente é uma invocação. Porém, ela não tava como invocação, né? Então, cara, é importantíssimo tá como invocação. Balançamento. Teve uma piora nela. Os PVs agora foram reduzidos de 850 para 710. Isso no nível 200, tá? Mas provavelmente nos lows eles também diminuíram bastante. Balanceamento. Piora. Aquele que você puxa, né? O epílogo. Você puxa a sua lança, né? E devolve o AP que você gastou e tudo mais. Agora é variante da parada. Ou seja, esse feitiço aqui, ó, cara. A parada era bem forte, inclusive. Condições de lançamento. Alcance máximo era de 5, 6, 7. Agora foi pra 4, 5 e 6. Diminuiu 1 de alcance máximo aí, né? E... Bom, interessante. Balanceamento. Melhora. Caraca, melhora, hein, mano? Vamos ver. Agora é variante da falange. Que é, no caso, o epílogo, né? Posições 80, 147. Agora 105 a 172. Esse 172 e 145, tá, clã? É o nível que upa o feitiço pelo que eu sei. Entendem? Então, tipo, por exemplo. Você pega o feitiço do nível 80. E pra você upar ele pro nível 2, você precisa estar 147. O mesmo agora, 105 e 172. Funcionamento. Chama imediatamente a lança se o lançador estiver desarmado, ou seja, sem a arma. Não requer mais o estado armado. Não termina mais o turno atual, mas impede o uso do feitiço Eclipse no mesmo turno. Recupera de novo a lança no fim do turno se o lançador estiver desarmado. Ou seja, caso você esteja desarmado e use, você vai conseguir aí devolver a lança e, inclusive, ficar no estado parada, né? Interessante. Ele teve uma melhora. Interessante. Balanceamento. Melhora na falange também, cara. Pô, interessantíssimo. Agora é variante de orixama. Funcionamento também. Aumenta também a resistência danos de empurrão dos lançadores e dos aliados. 50, 100, 150. Resistência de empurrão, dois turnos. Discipável e um acúmulo só. Ou seja, só uma vez. Interessantíssimo. Balanceamento. O orixama agora piora e melhora, tá? E ele é variante agora da falange. Então, esses dois aqui não vai mais dar pra usar juntos, né? Posições, ele é de 105 a 172, agora é de 135. Funcionamento. Tanto a cura quanto o bônus de alcance e resistências a empurrão são retirados. Ou seja, agora não dá mais cura não, mano. É outra função já, né? Invoca ou desloca a lança. Aplica escudo e aumenta as resistências críticas do lançador e dos aliados em zona. Ou seja, agora dá escudo. 350% do nível em escudo. Dois turnos. Discipável e um acúmulo, né? 175 de resistência crítica por dois turnos. Discipável e um acúmulo também. Modificação da carga heróica. Agora é variante da galanteria. E a galanteria já tá aqui embaixo com modificações também. Cara, o forro de alança mudou muita coisa mesmo, cara. Agora é variante da carga heróica. Posições de 160, 127 e 194. Agora 120 e 187. Com injeções de lançamento. Utilizações por turno agora de 1 pra 2. Então agora a galanteria dá pra usar duas vezes, cara. Teve bem uma modificação, mas uma melhora ao mesmo tempo, cara. Deveria colocar modificação melhora junto. Balanceamento, piora barra melhora. Prelúdio do ferro, né? Prelúdio do ferro. Agora é variante do crepúsculo, que já tá logo aqui embaixo. Posições de 135 a 60, 127 a 194. Funcionamento, vamos lá. Funcionamento da mesma. O bônus de potência é aplicado ao lançador e aos aliados na zona. Bônus de potência, 250. Agora são 70, 100 e 150. Condições de lançamento, intervalo de 3 turnos de relançamento. Agora são 2. Ou seja, 2 turnos agora só pra jogar. Ficou interessante. Vamos lá. Crepúsculo. Teve uma piora melhora também. Variante do prelúdio, 190 a 170. Funcionamento também, retira agora inimigos. Retira alcance dos inimigos em zona. 3 de alcance, 2 turnos, acumulável 1. Interessante, cara. Agora posição de 170, ele é de 190, né? Caraca, eles mudaram bastante, hein? Carga heróica. Agora é uma variante, né? Tem duas cargueiras heróicas agora, mano. Balanceamento, melhora. Funcionamento. Na lança, chama de volta. Na lança, chama a lança de volta. Condições de lançamento. Linha de visão, não precisa agora. Caraca, antes precisava, agora não precisa. Caraca, estamos vendo aqui coisas interessantes, né, cara? Modificação na puntura também. Agora é variante do abraço de Calweer. Modificação também no abraço de Valkyria, né? Agora é variante do puntura. E a posição de 190. Trocou ali com a de 170, né? Modificação na eclipse também, cara. Condições de lançamento agora está proibido parada. Interessante. Agora, vias de fogo, cara. Modificações aqui. Mano, isso aqui é uma nova mecânica, tá? Agora tem uma nova mecânica e agora vai dar pra você ler as mecânicas, né? Uma parada que eu não gostei muito quando eles lançaram a forja-lança. E que provavelmente, na verdade, eles fazem bastante quando mudam alguma classe, alguma coisa assim. É realmente não deixar bem explícitos os detalhes de como funciona cada feitiço. E aqui agora a gente tem uma nova função na via-fogo, tá? No forja-lança é importante a gente dar uma breve olhada aqui. Funcionamento. Lanças que ficam cravadas nos alvos quando retiradas infligem danos de fogo, de acordo com a quantidade. Um mesmo alvo pode ser afetado por seis fragmentos no máximo. Os fragmentos de Sturge ficam até três turnos no alvo. Aplica ou tenta aplicar um novo fragmento, renova esta duração. Ou seja, só vai até três. Se você colocar mais uma, ele volta. Aplica um fragmento no alvo que já estiver no estado seis. Retira todos os fragmentos acima. Os danos. E dá os danos, né? Ah, entendi. É meio que um acúmulo de fragmento. E quando você retira todos eles, você aplica um dano, tá? E aqui embaixo ele tá o dano, né? Dos fragmentos que vai dar aí de 1 a 2, 4 a 8 e 6. Vai dar de 31 a 35. Absurdo isso aqui, cara. É meio que um dano extra que você vai dar aí no inimigo. Lança, tocha, excluir. Feitiço foi excluído, cara. Caraca, os caras excluíram feitiço, mano. Lança incendiária. Teve uma piora. Eles diminuíram os danos. Inclusive, eu vou deixar o devblog aí pra vocês, tá ligado? Pra vocês lerem aí certinho quais foram os danos. Mas a gente vê aqui que os danos foram drasticamente reduzidos aí. Fora o alcance, cara. Interessante. Piora e melhora, né? Agora é variante da oitava. Funcionamento não afasta mais dos alvos. Crava um fragmento de Sturge nos alvos atingidos. Ou seja, fragmentinho bem como. Da hora, cara. Novo feitiço Maestron. Agora é variante do Hydra. Posições 55, 122, 189. Retira todos os fragmentos de Sturge do campo de batalha. Em uma célula livre, invoca ou desloca a lança e infringe danos de fogo em zona aos inimigos. Em si próprio, recupera a lança. Interessante. Com condições de lançamento. Zona de dois círculos. Custo em PA 2. Alcance máximo 1. Alcance mínimo 0. Intervalo de relançamento 2. E crítico 15%. E aqui tem os damages, né? Os damages são bem altos. Eu curti bastante a estética. 15% de crítico dá pra jogar um crítico alto também. Teve um balanceamento e piora na ferro vermelho, tá? Agora ela também é variante do dar do tiro. E aqui diminuiu também o custo de AP. Na verdade aumentou o custo de AP. Diminuiu o relançamento. Enfim. Ficou da hora via fogo. Agora, pô, diferentão, né? Também teve modificação no moinho vermelho. Posições de 125 a 192. 130 a 197. Os danos também aumentaram bastante, tá? Na verdade, aumentaram... Mais ou menos, né? Aumentou ali só no nível mais louvo, né? O Muspel também teve uma piora e melhora. Agora é variante de Jornum. Posições 55 e 122. Agora é de 185. Caramba. Funcionamento. Invoca ou desloca a lança na célula visada. Impringe danos de fogo aos inimigos em zona. Crava um fragmento de Sturge também. Esse fragmento de Sturge vai vir bem top, tá ligado? Sturge, né? No caso. Em todos os feitiços de linha fogo, né? Uma nova função no elemento. Realmente pra chamar um pouco mais atenção no elemento. A via inteligência não tava tão chamativa. E agora com esse bagulho aí de fragmento Sturge vai ficar legal, né? Aqui a gente também tem a via fogo. Mudou bastante coisa também. Como uma melhora em feitiços, né? Ou seja, buffs aí, alcances, né? Claro que não foram relativamente muitos buffs. Aqui você pode ler. Eu vou deixar o DevBlog no primeiro comentário fixado. E na verdade o Change Log, né? E aí você consegue ler exatamente o que mudou. Porque são mudanças que realmente não ocasionam tanta coisa assim. Se eu ficar falando aqui vai prolongar muito o vídeo. O vídeo já tá com uns minutos. E, bom, vamos lá. Vamos ler mais os funcionamentos mesmo, né? Funcionamento. Não afasta mais os alvos e não faz mais com que o lançador ganhe PM. Cara, isso aqui era interessante. Ele empurrava 1 e você ganhava PM. Agora troca de posição com alvo e implinge danos terra aos inimigos. Chama a lança se ela é o alvo. Ah, entendi. Você troca com a lança e devolve ela pra tua mão, né? Caso lançamento por alvo agora é de 2. Agora dá pra jogar duas vezes. Interessante. Agora variante de Noa, tá? Funcionamento também mudou aqui na terra do meio. Uma variante. Funcionamento. Aumenta a potência do lançador cada inimigo na zona e implinge danos terra. Se o lançador estiver no estado desarmado, o alcance é infinito. E os inimigos só podem ser aplicados ao redor da lança. Caralho, os efeitos, né? Caramba! Esse aqui ficou forte, hein, mano? Antes era linha ortogonal. Agora é 1 quadrado, tá ligado? O alcance é 0, ou seja, só dá pra dar em você. E o acúmulo máximo é 4 de potência, né? Por dois turnos. Ou seja, 200 de potência. Caralho, é bem forte esse ventista, hein, cara? Cara, eu achei boladão, pai. Tá maluco, mano? Aí tem o dardo aqui. Também mudou. A via... Cara, a via fogo mudou bastante, cara. Mas nada muito relativo aqui em questão. Agora, via água, cara. Via água também mudou os danos. Aqui, balanceamento piora, barra melhora. Aumentaram os alcances, né? Era só 2, agora vai 3, 4 e 5. O alcance também modificável foi de não pra sim. Agora é modificável. Linha divisão de não pra sim. Agora precisa de linha divisão. O círculo foi de 3 pra 2 e os danos aumentaram aí, né? Então, na verdade, diminuíram, cara. Diminuíram os danos. Interessante. Tridente teve uma melhora, o alcance aumentou. E agora o alcance é modificável do tridente do mar. A modificação na balestra também aconteceu. Diminuiu o alcance máximo. Agora é de 3, 4 e 5, né? Antes era 5. E também mudou de onde... O nível que você pega. As posições, né? Eles mudaram bastante as posições feitiços. Forja a lança e isso é interessantíssimo. Agora é a variante de múspel. Funcionamento. Os danos em círculo do 2 ao redor do lança também são aplicados ao redor da lança quando o feitiço é lançado em si mesmo. Os danos são infligidos uma vez no máximo por alvo. Condições de lançamento de 5, 6 foi pra 7 e 8. Agora a variante do múspel, que é o de inteligência. O jorudum ele é bem forte, tá? E eu curti muito a modificação do ventismo. Eu testei lá no meu forja lança pra quem viu o último vídeo em relação ao beta. Eu achei bem legal mesmo. Aqui teve uma melhora e uma piora, tá? Agora a variante da catapulta é de 100 a 167. Antes era de 110 a 177. Funcionamento. Em uma célula livre, invoca a lança e inflige danos água em zona até a célula avisada. Em um inimigo, inflige danos de água ao alvo e depois recochetia na entidade mais próxima em zona de duas células. No máximo três vezes. Carai! Da hora, hein, mano? Esse dado relâmpago vai dar aquele funcionamento da hora. Condições de lançamento. De 6 pra 7 foi de 5 a 6. Então teve uma melhora barra piora, como disse. E de sim pra não, né? Agora a célula livre não tem. Interessante. Agora a variante também. Aqui duas variantes mudaram, né? Como eu falei, eles mudaram bastante. Aqui teve uma piora, tá? No dardo. Eles diminuíram o alcance, diminuíram os danos também. Na verdade, eles aumentaram o dano e diminuíram os alcances. Não, eles diminuíram os danos também. Esse dardo aqui tava bem forte, tá? Também a Saraiva de Bronze também foi diminuída. E os damages, alcance também. Eles diminuíram tudo, tá? Basicamente tudo aí. Mudaram um pouco como funciona, tá ligado? Dos fechos de agilidade que tava muito, muito forte, tá? Aqui tem uma modificação completa no Noah. É interessante a gente ressaltar, mas a via agilidade continua da mesma forma, tá? Mas a variante do Noah foi mudada o funcionamento dela. Modificação completa. Infinge danos ar e aplica o estado Noah durante no alvo. Durante um turno, ele sofre danos em empurrão. O lançador infinge novamente danos ar em zona ao redor dele. Retira o estado Noah. Agora tem o estado Noah, né? Condições de lançamento. Zona ponto. Dois quadrados. Alcance máximo de quatro foi pra seis. Linha divisão. Agora precisa de linha divisão. E precisa do estado armado. Eles também diminuíram. Barra aumentaram, entre aspas, aí o funcionamento e o damage dele. E agora é a variante da terra do meio, beleza? Teve uma piora barra melhora. A funcionalidade mudou. Aqui a gente tem um conjunto de clash. Clash? Tem um conjunto de classe, tá? Do forja lança. E, cara, que interessante, mano. Aqui, vocês tá ligado? Tá ligado? Como que vai funcionar, né? Mano, tem muita coisa. Reduz os custos de vários APs aí, né? Aumenta o alcance máximo de feitiços. É normalmente sempre assim, tá? Cada parte faz uma parada diferente. Ou seja, ele aumenta. Diminui a quantidade de pontos de movimento. Ou pontos de ação que você tem que usar em determinado feitiço. Ele aumenta o turno de relançamento, né? No caso, reduz o intervalo de relançamento. Ele também tira a linha de visão de alguns feitiços. Resumindo, é pra agregar classe, tá? Algumas classes normalmente usam ali partes de set da classe. E aqui a gente tem o novo set da classe, tá? Do forja lanças. Eu acho que não tinha quando lançou a classe. Se tinha, eu não vi. Porém, aqui tá o conjunto da nova classe. Interessantíssimo, tá? Não sei se vai ser usável, né? Mas normalmente o pessoal usa algumas partes ali de vez em quando, tá ligado? Porque é uma parada que não custa muito pra você craftar. E de certa forma, é um set que é usável, vamos dizer assim, tá ligado? Principalmente pro pessoal que não tem grana. É uma via boa, tá ligado? E aqui agora a gente tem as modificações de outras classes, cara. E isso aqui vai dar o que falar, mano. Mas eu vou deixar pra outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve no canal. Ainda hoje vai sair mais um vídeo, tá? Das modificações da classe. Vou deixar aí também na tela final outro vídeo da versão beta. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.